Bom dia, sou Marcos Carvalho, sou um dos sócios e gerentes da empresa Construções Metálicas Marcos Alferro Carvalho Unitado e estamos estudiados em Santa Maria da Feira. Acho que as soluções são extremamente práticas na pensamento de nível de montagem, facilita bastante o trabalho em oficina, porque evita termos que andar a fazer as soldadoras das peças para o suporte das mares e a furação que tem de ser feita no esporte é que são sempre, teria sempre de ser feita, portanto, ocupamos tempo e quem compra tempo, compra dinheiro. Até ao momento, acho que o desempenho, quer desempenho, quer qualidade, têm sido ótimos. Não temos tido razões de queixa de ignorância nenhum, mas o acompanhamento que tem sido feito tem sido bastante eficiente e profissional, portanto, até este ponto, nada a apontar. Um parceiro de negócios de futuro. Nós estamos ligados essencialmente à construção de pavilhões de montagem e de montagem. Portanto, nessa área, o tipo de solução apresentado pela Constálica é algo que nos proporciona boas soluções para tudo o que vai acontecer daqui para frente. Espero que a parceria seja como continuar. O que tem sido ótimo? É ótimo. A relação que nós temos tido quer com as pessoas na Constálica, quer com os vendas na Rumba, tem sido ótimo e, mesmo, tem sido fantástico. O bom acompanhamento, até deste momento, tem sido um empocado. Não há nada a dizer. há preocupação da parte deles sobre como o material se tem comportado, bem que as obras se têm incluído, portanto estamos bastante satisfeitos com isso. Gosto bastante da relação cliente-fornecedor, não é uma relação totalmente impessoal, apesar de ser bastante profissional, consegue-se em alguns pontos ter contacto quase como uma relação pessoal, e tem sido isso que tem acontecido com o nosso vendedor, com o nosso contacto no portal, e que é como as pessoas que o viagreiro tem de tratar na sede, tem funcionado bastante neste ponto. Perseiro